Eu imaginava que fosse convocado para mais essa gestão. E fui ainda mais surpreendido em ser chamado pelos meus pares para presidir esse conselho. Olhando os dois anos, esse conselho conseguiu zerar todas as questões que nós tínhamos antes, durante o tempo de vacância, que ainda era necessário dar o parecido. Tivemos temas polêmicos, como o caso de setembro de alertas, tivemos problemas das biografias, questões da voz do Brasil, questão de jornalistas, enfim, todos esses temas que correm hoje no Brasil, que interessam tanto os trabalhadores como as empresas, foram discutidos, foram aprofundados e os livros parecidos. Eu vejo que foi uma bela experiência, nós podemos servir ao Brasil, servir ao Congresso Nacional, e servir justamente a comunicação em nosso país.